É uma lei que vem com tudo, a Dilma faz um gol de placa e a gente está muito feliz com relação a isso e principalmente pelo futebol feminino, que a mulherada tem que tomar o espaço, realmente tem que crescer junto com o masculino e o que a gente mais tem é essa esperança que o futebol feminino cresça realmente. Era hora de olhar além dos clubes para os atletas, quem vai, conquista o Canepo, vai lá e conquista a medalha? Com certeza, com certeza, não só além dos clubes, mas tem que conquistar, você tem que prestar atenção realmente nos atletas e na base, tem uma coisa lá de baixo, realmente com as escolinhas, com a base, a gente tem que olhar fundo, é para isso mesmo.